A sentilha está recebida, podemos usar o fundamínio e o conjunto do agrêndo afinal dele, para poder atingir o dedo de nós, para ele saber a relação do dedo de a gente. A pergunta... A tua pergunta eu vou tentar repetir para ter certeza que a gente consegue respondê-la bem. A sua pergunta a respeito da auto-iniciação, se essa semente deve ser despertada através da Kundalini, você mencionou também a Kundalini da pineal ou da cabeça. Na segunda parte, foi mencionada uma Kundalini que é desconhecida da grande maioria dos seres humanos. Os seres humanos conhecem normalmente a Kundalini da base da coluna, que está ligada com a força criadora. Existe uma outra Kundalini menos conhecida que é a Kundalini do santuário da cabeça, que está ligada ao círculo ígneo da pineal. Todos os processos que usam essas duas Kundalini como base nos dias de hoje, eles são processos que acabam por reforçar a estrutura tríplice do eu. A estrutura do eu inconsciente, que é nessa região aqui, é reforçada através dos exercícios que visam despertar a Kundalini da base da coluna e fazer com que ela suba. Em realidade, isso é a sublimação da força criadora da força sexual. O outro processo, que é um processo de estímulo da glândula pineal, é um processo de fortalecimento da conexão da consciência, do eu consciente, com o supraconsciente, com aquilo que nós chamamos de ser aural, que são todas essas energias que se acumulam ao redor do microcosmo, de uma encarnação para outra, que também é um pedaço do eu, só que é um eu supraconsciente. Essas duas Kundalini, se forem ativadas pela vontade do ser humano, elas vão acabar fazendo com que o eu consciente se torne um servidor dessas duas forças, ou do inconsciente ou do supraconsciente. Essa é a razão pela qual o processo de iniciação dos dias de hoje, dos dias modernos, onde a consciência eu se fortificou, solidificou e sofisticou, não pode utilizar a consciência eu como base. Essa é a razão pela qual a semente divina, o átomo centelha do espírito, todos nomes simbólicos como você compreende. Ou seja, esse centro energético do microcosmo, precisa de novo ser despertado, e ao redor dele se desenrola a verdadeira Kundalini, que está livre do eu, que é a Kundalini do coração. Essa é a razão pela qual os Rosacruzes falam de uma cruz e de uma rosa. A cruz somos nós mesmos. A rosa é esse vórtice de fogo, essa Kundalini do coração, que se abre como simbolicamente se fosse uma rosa cujas pétalas são de fogo. Olhando de cima, você consegue ter essa imagem. Imagina uma fogueira queimando, né? É essa força que não se submete e não pertence ao eu, que tem condição, como foi dito, de revolucionar os três santuários humanos, o coração, a cabeça e a ação. E a partir daí, portanto não com o controle do eu, transformar a consciência humana a partir do único ponto universal e original no microcosmo humano. Respondi a sua pergunta? Pois não. Mais perguntas, amigos? Por favor, fiquem à vontade, hein? Esse momento é para vocês. Pois não? Meu nome? Neto e Carlos. Nós sabemos que teve um escritor que bateu a base da púrbuna, e com isso, ele se tornou a linda. No caso de um paciente, por exemplo, que quebre a base da púrbuna, como é que fica a subida entre ida e píndola? Como é que fica esse movimento do Kundalini, uma vez que tenha sido quebrado a linda? Sim. Se eu entendi bem, a sua pergunta foi, do despertar da Kundalini da base, da coluna, o que ocorre com a pessoa que, por exemplo, tem fraturado ou quebra uma vértebra? É isso. Perfeito. Antes de tocar diretamente na resposta à questão, seria muito importante para todos nós da escola deixar muito claro o seguinte ponto. nós não trabalhamos na escola com essa Kundalini do plexo sacro. E por que não? Por que? Como? Exatamente. Mas, fundamentalmente, há um porquê. Microcosmo, átomo centelha do espírito, e aqui eu vou fazer um desenho pior, vocês precisam de tão de 100% de imaginação. Eu nem sei como é assim. O reencarne, o reencarne não é dessa personalidade. Não é do neto, do Carlos, nós somos aquilo que o evangelho é categórico. Homem é pó, e ao pó voltarás. Uma vida. Nós temos uma única vida. Nós não reencarnamos, nós não somos os seres celestes, nós somos um agregado de forças desta natureza. É esse ser. O microcosmo, imagina uma esfera, microcosmo, imagem e semelhança do cosmo, imagem e semelhança de Deus. Esse microcosmo, com o átomo centelha do espírito, que está no centro, este sim, este sim, é o que reencarna, é o que está aprisionado à roda da vida e da morte. Mas há um detalhe, esse reencarne não é linear, não é repetitivo, exatamente as mesmas experiências para o microcosmo. Por quê? Porque todas as experiências de vida que essa personalidade vive ficam aqui registradas. É como se a senhora tivesse uma casa, prepara a casa ao seu gosto, uma parede, uma janela, e se vai dessa casa. Essa casa é esvaziada, no além, e vem para o reencarne. A personalidade que recebe essa casa recebe as influências daquilo que foi desenhado no microcosmo, na janela, do corredor, ela pega esse saldo, metaboliza e vive sua vida. Seria muito lisonjeiro dizer sua vida. Pode dizer, ele é quase que vivido a sua vida por essas linhas kármicas. Exatamente. E como é que essas linhas kármicas adentram na personalidade? Elas fazem essa síntese e se concentram no plexo sacro. Então, todo o karma humano, desculpem, toda a força satânica com seus dois lados, bem e mal, estão aqui. Por isso, os rosacruzes, os gnósticos, não tocam nesse ponto. Essa é a kundaline, a kundaline do sacro. Mas, o que ocorre? O que ocorre? Voltando agora a sua pergunta. Obrigado, Neto. Exatamente. Quando uma pessoa tem uma fratura na vértebra. Ou ainda, como uma pessoa retira um órgão, uma vesícula, alguma coisa. O nosso corpo não é só físico. A contraparte etérica supre esses processos. A contraparte etérica supre esses processos e são linhas de força por onde podem circular exatamente. Exatamente. Exatamente isso. Ok? Neto, você quer complementar? Não. Não. Alguma outra pergunta, amigos? Com certeza há. Fiquem à vontade. Se vocês não falarem as de vocês, a gente vai começar a perguntar também, porque a gente tem um monte de dúvidas. pois não. Basicamente, eu gostaria de entender o que muda a partir do momento dessa iniciação, desse despertar, o que muda na nossa realidade cotidiana, no dia a dia, comportamento? Sim. A tua pergunta é o que muda no nosso dia a dia, no nosso comportamento, a partir desse despertar, dessa, entre aspas, iniciação. A partir do momento em que o centro do microcosmo é despertado, a vida do ser humano nunca mais vai ser a mesma. só para usar um exemplo moderno, e a gente não fez nenhuma franquia do filme aqui, não tem problema, talvez você conheça aquele filme o Matrix, o Matrix, né? Pois é. Acordou, nunca mais vai ser do mesmo jeito. Ou seja, você vai ver a vida em muitos aspectos, como se a vida fosse uma representação diante de você, onde as pessoas não agem de moto próprio, mas agem como se fossem veículos de uma grande força que domina todo mundo. A partir do momento em que o ser humano desperta, a única saída que ele ou ela tem é buscar resposta às perguntas que estão dentro de si mesmo. E aí você vai me dizer, tá legal, mas e daí? O que realmente começa a mudar dentro do ser humano a partir do momento em que ele abre espaço para essa voz dentro de si e começa um trabalho efetivo de deixar que essa voz que despertou passe a ser o centro dentro da sua vida é que o funcionamento gradual do seu sentimento, do seu pensamento e da sua ação vão deixar de ser um produto de um automatismo. que parece que não é automático, que parece que é decisão do eu, que parece que é produto de tudo aquilo que a gente quer, que a gente pensa, que a gente deseja. Mas à medida em que a gente vai se conhecendo melhor, ou seja, que vai despertando em nós o verdadeiro autoconhecimento, nós vamos vendo esses automatismos. E nós aprendemos a não interferir nesses automatismos, mas observar. E através desse espaço de observação e de não interferência, a influência desses automatismos na nossa consciência tríplice, na mente, no coração e na ação, vai reduzindo. E o domínio desse automatismo vai reduzindo, 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 até que um dia não de uma vez, não numa bela manhã ensolarada, mas num processo de vida de autodescobrimento e autodesencantamento mesmo. Chega um ponto onde a força desse automatismo desaparece da consciência. E aí o que passa a ser a fonte fundamental de vida e de força dessa consciência é essa semente que despertou. Com a reorientação da consciência é que começa um processo de transformação estrutural. Mas isso é o trabalho de uma vida toda. Respondi? Então, tá. tudo bem. Se tem outra questão, você pode preparar. Claro. Olha, um ponto fundamental dentro dessa linha que o nosso amigo expôs é o seguinte. a escola fala que o caminho ela fala de um caminho é um simbolismo. Esse caminho tem cinco etapas. E a primeira etapa desse caminho é o autoconhecimento. O discernimento. Porque normalmente o ser humano comum e nós também quando perdemos a lucidez nós pensamos que vivemos mas nós não vivemos. Nós somos empurrados nós somos trabalhados nós somos um cadinho de pensamentos sentimentos desejos volições da melhor e da pior espécie que se misturam num grande caudal caudal e que é vertido nesse vaso que somos nós. Quando o ser humano é tocado na rosa no seu protoátomo e desperta esse é o ponto ele desperta olha ele desperta ele se torna consciente ele se torna lúcido um grande pedaço do caminho para não dizer todo ele em várias gradações é para perceber perceber observar observar esse mecanismo que nos arrasta e que faz pensar que fomos nós que decidimos esse pensar querer e agir forma em nós um triângulo desequilibrado e conforme falamos até você estava na nós somos desse ponto de vista seres desequilibrados o testemunho disso no evangelho por paulo o grande iniciado é o bem que quero não faço mas o mal que não quero esse faço então a escola da rosa cruzáurea nos coloca desnudos ante essa realidade não colocá-la embaixo do tapete não calhar o nosso túmulo de branco mas observar essa realidade observar essa medusa observar não lutar com ela porque perdemos se apanharmos de um jeito ela nos absorve de outro é a fuga para o deserto não lutar observar vossos pensamentos observar vossos sentimentos você ganha consciência e vai percebendo como eles circulam em você assim como os astros circulam a lua surge o sol esses pensamentos circulam em nós são fabricados sobem vêm até nós exigem alimento ou seja você está ali sentada tranquilo vem um pensamento você se enamora dele se enleia com ele dá-lhe alimento e ele te leva a ter que realizá-lo é como que um processo de incorporação que te toma e você faz aquilo que você não quer quando isso é profundamente percebido em si e esse perceber é preciso que seja um ser maduro porque que horror que eu sou qual como que eu sou quem que me ajuda o que eu faço não esse observar ele vai chegar num lugar que chama cientificamente beco sem saída por quê por quê ele nada pode fazer de si mesmo para se safar dessa ele não pode fazer o outro nele despertar com saca-rolha não dá e tentar sair disso como é dito é como tentar puxar-se de um poço puxando o próprio cabelo não funciona então nesse ponto vem um 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 sentimento de uma de um profundo autoconhecimento e de um anelo um anelo que não é do eu mas um anelo que é do outro por sair dessa situação é o desejo de salvação um anelo que é a única coisa que não provém do eu o filosofar provém do eu tem traços do eu o construir mas o anelo genuíno não advém do eu advém do outro e esse anelo ele ganha corpo como se ele clama por uma saída e essa saída passa pelo declínio do eu João o homem de Efésio o homem que chegou ao limite de suas possibilidades declina o homem e eu com seu supraconsciente com seu subconsciente e com seu consciente declina e passa a falar nele o homem João aquele que prepara os caminhos para o seu senhor com base na pré-memória esse é o terceiro aspecto da Gnosis Quinto primeiro discernimento segundo anelo por salvação terceiro declínio do eu e o quarto o quarto é uma nova atitude de vida é viver na vida a nossa prova não é aqui falando de filosofia que bonito que maravilha qualquer acidente aqui que tivermos que sair salve-se quem puder é nossa natureza pisotear-se mutuamente isso precisa ser percebido precisa ser vivenciado e levar essa atitude para a nossa vida não ficar desconectado aqui estou eu como aluno de uma escola espiritual pode perguntar que eu respondo qual a dúvida que tem essa é uma realidade desconectada da minha vida túmulos caiados de branco é preciso que essa nova atitude de vida nos leve simplesmente a ser uma criança autênticos genuínos é isso que nós não somos esse impulso da rosa do outro leva a cabeça a cabeça ao sentimento e ao sentimento unido a ação você é o que você fala você age de acordo com a sua crença essa é uma nova atitude de vida a atitude de vida do sermão do monte e isso leva a uma realização então o que falamos tanto em consciência é subconsciente consciente eu homem de efésio chegou no limite esses três conscientes essas três consciências pertencem a essa natureza e há outras três consciências que pertencem a outra natureza que é consciência João consciência Jesus e consciência Cristo e a ponte entre elas é a pré-memória obrigado nós recebemos uma pergunta por escrito é uma pergunta que a gente poderia falar durante bastante tempo a gente vai tentar ser mais breve para dar tempo de que outras perguntas sejam feitas também para que vocês possam participar a pergunta é vocês poderiam falar algo sobre Maria Madalena em relação ao processo o importante aqui é que nós estabeleçamos a visão de que o evangelho não é uma narrativa histórica em segundo lugar que esse evangelho que na verdade está ligado a palavra de anúncio de uma boa nova ou seja uma mensagem de algo que pode ser realizado na nossa vida ele é a descrição de um caminho interno portanto assim obviamente existe todo o aspecto histórico daqueles personagens que de fato viveram e etc mas a narrativa foi montada de uma maneira que ela descreve o processo de transformação humano então assim nós não vamos estabelecer aqui nenhuma análise ou nenhuma conjectura sobre a personagem Maria ou a personagem Jesus e assim por diante nós vamos falar só de duas coisas Maria que é esse aspecto do coração que foi falado que se apresenta como várias Marias no evangelho mas essa Maria Madalena de fato deve ser vista como a alma humana a alma humana que entre aspas e aqui eu não estou falando isso como um juízo de valor ou moral nada disso eu estou usando apenas a palavra que está escrita lá no evangelho ela se encontra em pecado ou seja a alma humana se encontra em faltas e não é em relação a conduta de vida não em relação a todos os seus aspectos é essa alma humana que pela lei do mundo merece pedras para que ela seja destruída para que ela seja desagregada para que perca sua centelha de vida e devolva a sua vida por não ter conseguido realizar uma transformação fundamental a força divina no microcosmo a força crística não julga essa alma na verdade ela absorve e devolve para essa alma a possibilidade de transformação e coloca na mesma lei que é a lei do evangelho e não a lei do olho por olho dente por dente que é a lei do mundo que é a lei do velho testamento coloca diante da própria consciência humana e na verdade diante do próprio sistema o seguinte aquele que estiver livre de falta que atire a primeira pedra e na verdade é essa lei de não luta de não mais julgar os outros que permite que o julgamento que recai sobre nós mesmos seja transformado então essa é uma visão interna e é essa mesma alma que depois que passa por um processo de purificação e transformação encontra no final a figura do verdadeiro ser humano dentro de si livre é ela que encontra essa imagem do verdadeiro protótipo nesse jardim que se transforma de novo o microcosmo e um outro aspecto apenas é que toda escola verdadeira trata homens e mulheres em pé de igualdade e essa foi a assinatura dos cristãos originais dos cristãos gnósticos que como todas as outras escolas espirituais tinha sacerdotes e sacerdotisas onde mulheres e homens atuavam juntos e sempre em pé de igualdade então essa é uma outra assinatura que uma escola espiritual uma escola transfigurística sempre traz primeiro que todos os aspectos de narrativas e tudo mais se referem a um processo interior portanto nós da escola não olhamos para o evangelho com religiosidade ou como aspecto histórico mas como uma narrativa interna e usamos o evangelho para isso assim como usamos o Tao Te Ching o Mahabharata o Bhagavad Gita e vários outros então esse é o primeiro fundamento e o segundo fundamento é que existe uma igualdade absoluta entre mulheres e homens não sei se para quem fez a pergunta se está respondido se não tiver a gente está à disposição depois inclusive que a palestra terminar para poder responder alguma coisa que não tenha sido bem respondida obrigado alguma outra pergunta? tem mais uma por escrito tem uma pergunta bastante interessante que diz o seguinte penso que não basta a vontade de despertar o ser humano precisa estar preparado já pronto muito interessante essa questão e ela não tem uma resposta padrão dois mais dois quatro porque na colocação dela ela possibilita várias interpretações várias camadas e no tocante penso que não basta a vontade de despertar temos que dizer o seguinte a escola espiritual não oferece nada de fundamental além daquilo que os seus alunos já trazem ao chegar à escola não é possível transformar alguém num aluno de uma escola espiritual não é preciso não é possível convencer alguém a necessidade de uma de um espontâneo reconhecimento e esse reconhecimento se faz com base numa experiência de vida num homem que vivenciou que experimentou que chegou a um estado de maturidade perante a vida as ilusões os balões coloridos que se apresentam diante dele já não o atrai ele tem consciência do que é essa natureza com a sua dualidade o seu bem e mal o seu positivo e negativo fundidos então qual é a única coisa essencial que um homem traz ao tornar-se aluno de uma escola espiritual é o seu anelo é a reverberação é o desejo de salvação é a resposta por perguntas que não foram encontradas é um látego no coração incompreensível é uma grande nostalgia diante do cosmo do universo e diante do mistério de sua própria vida é isso que ele traz e isso é apenas uma reverberação distante é como um círculo externo muito distante de um foco central lançamos uma pedra numa água tem aquele foco central onde ela cai e formam-se círculos ao redor esses círculos são os impulsos que chegam a nós para essa busca mas essa pré-memória esse desejo de salvação não tem um valor intrínseco em si mesmo ele é uma reverberação do outro do proto-átomo e isso é o fundamento para uma escola espiritual e o que mais o homem precisa mais nada não cultura pode ser extremamente culto e pode ser analfabeto nós temos os dois casos na escola é preciso como fundamento o anelo do coração o venha como estás e se hoje ouvirdes a sua voz não endureçais os nossos corações mas seguiu o seu passo e o ser humano precisa estar preparado já pronto nesse sentido sim ele traz o anelo ele está preparado e há uma outra questão um outro lado assim uma outra camada para ver pensamos o que que é um ser humano pronto e o que que é uma coisa pronta uma coisa pronta é uma coisa concluída é uma coisa acabada uma coisa acabada é uma coisa cristalizada é uma coisa fossilizada é uma estátua de sal daquele que olhou para trás e falou estou pronto e nesse sentido os alunos da escola por experiência nunca estão prontos eles estão com que um esse chamado para o eterno está sempre adiante do anelo dele por isso que fala trata-se de um avançar de um descobrir de um descortinar ininterrupto e o evangelho fala de força em força e de glória em glória não sei se respondi se o irmão Neto quer completar alguma coisa que é uma água tem tempo suco de laranja não tem só tem água mais perguntas fiquem à vontade pois não mais do ponto de vista de estudo de conhecimento vocês colocaram o Neto colocou o ponto de vista do homem paternário os quatro próprios inferiores eu entendi que você colocou o físico o etérico o astral inferior superior e o mental o poder registrado dentro da sua colocação seria mais ou menos isso assim no livro de Max Heidel com os companhia de Rosa Cruz a gente vê os três superiores que seria o grupo do ático e o universo a Rosa Cruz ela reconhece ela reconhece esses três corpos superiores também ou ela está de acordo com o Max Heidel ou não como é que é sim posso esses três corpos superiores que você mencionou a escola reconhece com os seguintes nomes que não são necessariamente corpos mas são exato corpo-alma alma-espírito e espírito que na verdade estão dormentes não foram desenvolvidos ainda e de verdade nós nos encontramos no nosso estado de vida atual dentro de uma prisão o máximo de desenvolvimento possível que um ser humano atinge é fazer assim uma cultura da personalidade uma cultura do seu próprio eu dando como se fosse uma polida uma engraxadazinha no corpo mental entendeu então a gente reveste esse corpo de erudição de intelectualismo de conhecimento livresco como o Carlos mencionou antes né e esse corpo ele ganha algum brilho mas ele continua pelo fato da estrutura dele está ainda muito infantilizada aprisionado pelo corpo astral o corpo mental é como se fosse um ratinho o corpo astral é como se fosse um tigre a diferença de entre aspas potência de um para outro é gigante o corpo mental do jeito que nós nos encontramos hoje ele sempre acaba presa de um desejo insatisfeito de uma motivação intrínseca do ser humano de uma reação e assim por diante a única possibilidade de desenvolvimento desses três aspectos superiores é a partir do átomo centelha e o átomo centelha recria em primeiro lugar a parte do corpo mental que falta que é justamente o corpo alma tá que é budi né essa verdadeira consciência alma ela se relaciona com o chakra coronário da pinela o corpo mental que nós temos hoje que é o aspecto pensamento e vontade que são esses dois chakras aqui do santuário da cabeça eles estão ativos pela consciência eu e param por aí e o máximo que o ser humano consegue fazer é abrir o círculo da pineal para o ser aural dele e acabar sendo presa de todo o karma acumulado no microcosmo também e acaba sendo entre aspas enfeitiçado por esse gênio da lâmpada que fica atendendo os desejos subconscientes dele o verdadeiro corpo alma que é o verdadeiro corpo mental o corpo mental superior tá o abstrato ele é formado da força dessa semente original no coração e é ele quem recria e transforma na linguagem da escola transfigura os outros quatro corpos por isso é que se fala de uma estrela de cinco pontas por isso que os cátaros por exemplo usavam o pentalfa que é um polígono de cinco lados como a figura do verdadeiro ser humano porque essa consciência alma que é o mental superior que recria o mental o astral o etérico e o físico e o desenvolvimento do verdadeiro ser humano não do nosso eu mas do verdadeiro ser humano não para por aí porque a partir do momento em que essa nova consciência alma é recriada existe uma fusão da consciência alma com o espírito no microcosmo e no cosmo e no macrocosmo esse foco superior da consciência é conhecido como alma espírito e a partir daí existe a manifestação do espírito humano puro que é a ideia que o Max Heindel explica que é a ideia espiritual que está na base da criação da nossa onda de vida divina que são os espíritos virginais então essa manifestação superior ela só pode acontecer se o processo de vida do ser humano der um passo para trás porque é como se nós tivéssemos nos desviado do caminho original e acabamos num atoleiro esse atoleiro é a consciência eu como ela é hoje que é um atoleiro para o ser humano para a humanidade e para o planeta terra e é no momento em que o ser humano e por consequência a humanidade e por consequência a terra toda se reconectam com a verdadeira ideia de transformação e manifestação da vida que esses aspectos superiores podem se desdobrar e se manifestar ficou claro? então está bem acho que tem tempo para mais uma pergunta uma última pergunta ainda nós temos um algum pouco tempo fica à vontade toma o teu tempo entre Max Heidel ou Borky Morg ou Raleigh Berselius estudaram da mesma forma qual a explicação se da mesma forma da mesma forma ou seja qual a explicação se daria para esses grandes também? está bem quer responder a pergunta a pergunta do nosso amigo é assim ele está vendo elementos iguais ou similares nessa palestra em relação a outras palestras e esses elementos que foram abordados sobre o ensinamento de Max Heidel ou de Jan van Heikenborg que é o fundador da nossa escola da Rosa Cruz Áurea ou mesmo de Spencer Lewis que é o fundador da Amor e assim por diante o que nós poderíamos falar a esse respeito? Veja bem eu vou falar duas coisas e se eventualmente não for suficiente para você a gente pode conversar depois com o tempo que for necessário o primeiro deles todo o impulso Rosa Cruz tem a sua fonte e inspiração em uma mesma ideia essa ideia é a ideia de quatro séculos atrás inclusive no ano que vem nós vamos celebrar quatrocentos anos da data onde foi publicado os manifestos dos primeiros Rosa Cruzes os Rosa Cruzes lá do Renascimento esses Rosa Cruzes tinham como ideia central que o ser humano poderia se transformar e que o processo de transformação do ser humano era algo que podia ser realizado agora essa é a ideia por trás da imagem de cristão Rosa Cruz ou de CRC essa ideia precisou de séculos para que ela pudesse ser tratada e transformada em algo factível como uma transformação para nós seres humanos hoje entretanto é preciso que eu diga uma coisa para você também existem linhas e linhas de Rosa Cruzenismo apesar de elas terem surgido da mesma fonte e da mesma ideia existem linhas de Rosa Cruzenismo e eu não vou entrar em juízo de valor aqui porque isso não seria correto da nossa parte e o que nós podemos falar aqui é do trabalho da escola que a gente representa que é a escola da Rosa Cruz mas existem linhas de Rosa e Cruzenismo que tomam como base do seu trabalho o desenvolvimento das capacidades e das faculdades do eu nós não queremos dizer se isso está certo ou se isso está errado para o trabalho que eles estão realizando por outro lado o que nós podemos testemunhar é que existe sim um processo de transformação do ser humano que nós chamamos de processo de iniciação para o homem e para a mulher modernos que vão além desse círculo fechado de tentativa de desenvolvimento do eu por si mesmo e é sobre esse processo sobre essa possibilidade de trabalho que a gente testemunhou hoje aqui de algo que vai além da tentativa de transformar o eu e de deixar o eu num produto melhor ou mais aceitável para si mesmo ou para os outros está bem? Nós estamos assim maravilhados e agradecidos com a paciência de vocês que estão aí sentadinhos por duas horas nós não esperávamos que fosse durar tanto tempo assim agradecemos de coração a presença de vocês a participação ativa de vocês porque o que dá brilho a uma conversa são justamente as questões que vocês trazem porque são questões que brotam do imo e são questões fundamentais por uma questão de limite de tempo precisamos encerrar agora porém gostaríamos de dizer que a gente permanece aqui à disposição de vocês para qualquer outra pergunta que vocês ainda tenham ou alguma colocação mas é preciso deixar claro uma coisa com essas palestras com a literatura com todo o trabalho da escola nós não visamos angariar membros isso é claro nós não visamos convencer nós não visamos debater como princípio de trabalho da escola o que a escola através de toda sua estrutura de trabalho mundial busca lançar um alento sobre essa brasa de luz divina que o ser humano tem em seu coração não importa para a escola se os amigos se filhiam ou não se acham interessante ou não mas seria maravilhoso que essa herança divina que foi depositada no coração de cada um como uma aliança como um selo como um sinal de Deus no homem que isso seja mantido vivo e oxalá que isso nós possamos fazer manter vivo esse anelo manter vivo essa busca manter vivo essa consciência de que há alguma outra coisa porque a hora que esse alguma outra coisa existe se apagar acabou acabou e o homem tem em si a chave de um suerguimento impressionante e isso não passa necessariamente pela escola da Rosa Cruz isso passa pelo coração do homem e essa responsabilidade cada um de nós tem em suas próprias mãos então reiteramos os agradecimentos da presença de vocês nem seria necessário e agora o William tem algo a dizer agradecemos também em nome da sede de Campinas a presença dos irmãos Carlos e Neto que vieram realizar essa apresentação aqui hoje obrigado e